Então, a potencial consciência dos fatos é o segundo substrato da culpabilidade. O que seria a potencial consciência dos fatos? Essa potencial consciência dos fatos é analisada conforme o pensamento do homem médio. Nem tão inteligente e nem tão ignorante. O homem médio, deixa eu só ligar a luz aqui, conforme o pensamento do homem médio. Como assim verificar se o homem médio tomaria a atitude que a pessoa tomou de executar ou não o delito? Tudo bem? Se ele poderia tomar conduta diversa, uma exigibilidade de conduta diversa que será falada posteriormente. Se o que ele fez é excusável ou inescusável. Tudo bem? Excusável significa perdoado. Inescusável é sem perdão. Então, analisa se o homem médio tomaria atitude diferente. Por exemplo, o erro de proibição indireto. O homem chega em casa e vê a sua mulher deitada com outro homem. E por ele achar que existe uma lei que defenda sua honra, legítima defesa da honra, ele acaba matando a sua mulher. Então, no erro de proibição indireto, o sujeito ativo imagina que exista lei que regulamente tal atitude. Imagina estar respaldado. Imagina respaldo de lei. Ele sabe que matar é errado, atipicidade ele sabe que é errada, ilícita, atípica, atípica, matar atipicidade. Então, qualquer um sabe que não pode matar, ele sabe que é ilícito. Só que toda vida ele acha que está dentro de uma excludente imaginária na cabeça dele. Então, ele acredita que existe uma lei. Já no erro de proibição direto... Erro de proibição... Temos o indireto. Para não escrever de novo aqui... No erro de proibição direto... O sujeito... O sujeito... Temos outra coisa aqui... O sujeito... Sabe da atipicidade... A atipicidade criminal que está cometendo sabe que é típico, ilícito e... Só que ele não sabe que poderá ser ocupado. Sabe... Da... Tipicidade... Ele sabe da atipicidade... Tá... Um exemplo disso aqui é um rapaz que foi passar férias na Argentina, por exemplo, e trouxe lança-perfume para o Brasil. Lá é legalizado lança-perfume. Então, ele vem para cá achando que não existe lei que regularmente proíba isso, esse uso de entorpecentes. E ele acaba respondendo por tráfico internacional de entorpecentes. Mas, todavia, neste exemplo, ele poderia alegar erro de proibição direto. Erro de proibição direto, por desconhecer que essa atipicidade criminal seria punida no Brasil. E ele seria culpado, seria ilícito, e ele já sabia que era atípico. Ele sabia que drogas, ele sabe que ele é um homem... Ele é um homem médio. E esse que viaja para Argentina, ele é um homem médio. Então, ele sabe que entorpecentes no Brasil são proibidos. Os entorpecentes ilícitos são proibidos. Ele sabe, tipicamente, que é errado. Como lá na Argentina é legalizado, ele trouxe para cá achando que estaria em... Não sabia que existia... Que era proibido o uso, que era ilegal trazer os lança-perfume para cá. Ok? Ele trouxe e, possivelmente, responderia por tráfico de internação de entorpecentes, exceto se não tivesse esse erro de proibição direto. Temos o erro de tipo. Erros de proibição e lei de tipo são parecidos. Mais um erro de tipo. Erro de tipo. Caçador. Um caçador e outro amigo vão caçar animais em época que é permitido. E os animais que são permitidos vão caçar animais e, de repente, eles se separam. E, num momento ali, um dos caçadores mira um arbusto que está se mexendo e alveja. O arbusto achando que é um animal e acaba alvejando seu amigo. Seu amigo vai a óbito. Então, ele sabe que matar é errado. Ele sabe que é ilícito tirar a vida de um ser humano por motivo que não seja dentro dos escondentes de licitude. E ele sabe que é culpado por isso. Será? Ele não tinha a consciência dos fatos. Porque ele achou que era um animal. Então, ele vai pelo erro de tipo. Erro de proibição e erro de tipo. Tá? Tá? Ambos, a princípio, são de isenção de pena. Tá? Caso sejam encaminhados para essas tipicidades criminais aqui que dão isenção de pena. Ou seja, não há pena para o que é cometido. Tudo bem? Erro de tipo. Caçador. Tá? Escreve aí. Caçador. Mata amigo. Sem querer, né? Mata amigo sem querer. Então, erro de tipo. Um outro erro de tipo é, por exemplo, o cara vai numa festa, e nessa festa, que só entra uma hora de idade, ele conhece uma menina. Então, portanto, menina com corpo de mulher, e ele vai na balada e tal, e só entra uma hora de idade. Só que ela apresenta uma carteira de identidade falsa, e ela tem apenas 13 anos de idade. E ele vai para um motel com ela, e lá ele faz o coito com ela, né? Faz a conjunção carnal com consentimento, mas se tem 13 anos não existe consentimento. Então, ele responde por estupro de vulnerável. Tá? Mas, como era uma festa, foi num motel com ela, que era uma festa de maior idade, e ela estava lá, e ela apresentava-se no mínimo 14 anos, e com 14 anos dá consentimento, ele achava que poderia executar. Ele sabia, tá? Ele sabe. No erro de tipo, a pessoa sabe. Que sair com menores de, com crianças, sair com crianças, sair com crianças com intenção de transar, ou fazer qualquer outro tipo de relação sexual, carnal, amorosa, afetiva, que não seja dos pais. Mas, tipo, uma coisa que é coisa de adultos, digamos assim, ele sabe que atividade criminal existe. É proibido. Tá? De todo tipo. Desse cidadão. Homem médio. Ele sabe que o antijudítico é ilícito, é errado. Só que ele não pode ser o culpado. Por quê? Ele não tinha consciência do fato de que ela era menor de 14 anos. Ela tinha 14 anos incompletos. Ela não tinha 14 anos. Tá ok? Então, ela tinha aí, ela estava na idade de criança. Ela entra no ECA lá, que menos de 14 anos, né? 13 anos e 364 dias é criança. Tá? Ele vai pelo erro de tipo. Ele estará isento de pena nessa situação. Tudo bem? Uma situação parecida. Mas, agora, de erro de proibição. É um senhor do interior. Ele está abaixo do homem médio. Tá? Mas, um interior bem interior mesmo. Hoje é difícil esse exemplo. Mas, vamos criar essa utopia que possa existir. E ele... Estamos falando de erro de proibição agora, tá? Antes era um erro de tipo. E no erro de proibição... 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 Tem proibição direta e indireta, né? Indireta e indireta. No erro de proibição... Esse senhor de idade, ele tem relação sexual com uma menina de 13 anos também no interior. Só que... Ele não sabia que era típico. Tá? Ele não sabia da típicidade. Ele não sabia que no Brasil era... Errado. Estava típicado em lei que era errado se transar com crianças. 13 anos. Porque ela apresentava corpo. Hoje as crianças apresentam corpos diferentes do que eram a outra hora. Então, enganou esse senhor de idade. E ele vai pelo erro de proibição. Erro de proibição... Porque ele desconhecia de lei que proibia esse crime, tá? Ele não sabia que era típico. Ele não sabia que era ilícito. Então, ele não pode ser culpado. Tá? Mesma situação que eu falei do... O homem médio lá que foi para a Argentina. Aqui, em tese, ele sabe que entorpecente no Brasil é proibido a entrada. Os entorpecentes ilegais. Todavia, aqui no Brasil, ele desconhece da tipicidade para aquele entorpecente. Entende? O erro de proibição, ele não sabe que é típico. Ele não sabe que é ilícito. Portanto, ele não tem como ser culpado. Esse homem médio que foi para a Argentina, ele sabe da tipicidade de uso de entorpecentes. Todavia, não sabe da tipicidade de landscape perfume que ele não sabia que era considerado ilegal. Então, do erro de tipo e o erro de proibição, existem essas diferenças. O erro de tipo, ele sabe que matado é errado. Sabe que é errado, mas não tem a potencial consciência do... ... ...